E aí, galerinha, estamos aqui com mais uma questão do SXP Resolve, uma questão do Enem 2012, primeira aplicação. Nessa questão, o que nós temos de mais interessante aqui? A imagem. Toda vez que vocês pegarem uma imagem na prova, é necessário que a gente identifique os personagens, os elementos desta imagem. Vamos lá, vamos identificar. Esse primeiro elemento aqui, o que é isso? Aqui, galera, é só a roupa. Só a roupa? É. Não tem rosto. Se vocês aproximarem mais aqui, vocês vão ver que aqui não tem um rosto. É só a roupa, a peruca, a manta, toda a indumentária aqui, mas sem uma pessoa dentro. Aqui, nós temos a pessoa que é o dono dessa roupa. Nesse outro elemento aqui, esse outro personagem, já é o completo. É este homem com esta roupa completinho aqui. Então, nós temos três elementos. Quando eu falo este homem, quem seria este homem? Sem ler aqui o enunciado, a gente sabe que é alguém da realeza. É alguém da nobreza. E como é que a gente sabe disso? Pelas roupas. Olha que roupas mais estilosas, mais pomposas daquela época. A peruca daquela época, a manta aqui. Tudo que está relacionado com a riqueza. E, nesse caso aqui, é a própria realeza. Como é que você sabe? Agora, a gente lê. Vamos ler aqui. O trechozinho. Na França, o rei Luís XIV. Opa! Aquele, o rei Sol, é que diz que o Estado é ele? Exatamente. Teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. Já está dizendo que esse rei tem uma imagem fabricada. O próprio texto está dizendo isso. E, pela construção da imagem, dá para ver sim essa fabricação. Cadê a fabricação? Na própria roupa, na indumentária. Se a gente tira a roupa, este Luís XIV, torna-se o quê? Um homem comum. Um homem normal. Quando este homem veste essa roupa de rei, ele vai se transformar em um rei, literalmente. Agora, sim, ele é um rei por conta da roupa. Então, veja que é uma imagem fabricada por um conjunto de estratégias. Que estratégia é essa? Para que as pessoas, as poucas pessoas que o vissem, já começassem a reconhecê-lo como alguém importante, como alguém da realeza. E, como a gente está falando do tal do Luís XIV, a gente lembra do conteúdo de Luís XIV. Que é o absolutismo. Idade moderna. Absolutismo. Em que o poder, ele está concentrado. Concentrado nas mãos de uma única pessoa. Todos os poderes nas mãos do rei. Então, o poder político, o poder econômico, o poder militar. Tudo nas mãos de uma única pessoa. Está aí o absolutismo. E o rei Luís XIV era tão absolutista, mas tão absolutista, que ele diz o quê? Aquela famosa frase, né? O Estado. O Estado sou eu. Ó. É o símbolo maior do absolutismo. Ok, galera? Então, a questão aí, falando de absolutismo, mas o foco aqui é a questão da fabricação da imagem deste rei. Aí, vamos agora para o enunciado, né? Nesse sentido, a charge apresentada demonstra o quê? Demonstra a humanidade do rei, pois retrata um homem comum, sem os adornos próprios e a vestimenta real. Galera, até que, em um desses momentos da charge, mostra um homem comum. Está aqui, no centro. Só que, nesse item, é como se a gente ignorasse os outros dois, os outros dois elementos. E a interpretação tem que ser como um todo. Então, ó, letra A, a gente vai descartar. Letra B. A importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o corpo político adornado esconde os defeitos do corpo pessoal. O que essa questão está dizendo? Está dizendo que o homem comum, ele fica poderoso, ele se transforma num rei, numa constituição simbólica, porque os defeitos de um homem normal são retirados quando ele coloca o quê? A própria vestimenta. Exatamente o que a gente estava falando. Então, o gabarito dessa questão é aqui, ó, letra B, de Bonito. Por que não é assim, então, prof? O gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos trajes reais em relação aos de outros membros da corte. Gente, não é o que está sendo realmente mostrado nessa charge, não é isso. Não está evidenciando essa elegância. O que está sendo evidenciado aqui é a questão da soberania fabricada desse rei. E não tem como a gente fazer uma relação, porque não tem outros elementos da corte aqui. Nós só temos uma pessoa aqui, só o rei Luís XIV. Então, não dá para fazer essa relação. Tchau, letra C. Letra D. O vínculo entre a monarquia e o povo, pois leva ao conhecimento do público a figura de um rei despretensioso e distante do poder político. Não dá para a gente marcar essa questão. Não está vindo aqui esse vínculo entre a monarquia e o povo. Nós estamos vendo aqui exatamente a concentração da informação na realeza, no rei, na nobreza. Então, tchau, letra D. Letra E. A unidade entre o público e o privado. Pois a figura do rei com a vestimenta real representa o público e sem a vestimenta real o privado. Também não conseguimos demonstrar o que está sendo colocado aí nessa letra E. Ok, galera? Então, o nosso gabarito é a letra B, de bonitinho. Eu fico por aqui e espero vocês na resolução das próximas questões. Até mais! Tchau!